Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao nosso canal Crescão Anguilhos. Quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado! Hoje vamos trazer para vocês mais um super jogo no campeonato em inglês entre Mastronite e Bridgion. Obrigado nossos amigos e amigas. Obrigado aos nossos patrocinadores. Boa tarde, meus amigos! Bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. O vermelho é a cor que predomina nos quatro cantos do Old Trafford. Este tradicional estádio inglês é o maior do país, com capacidade para 75 mil lugares. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração. Enfim, é um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado. E dependendo da qualidade tática da equipe, da compenetração e do espaçamento menor, quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. A batida! Defesa fantástica! O goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Vem o passe! E ele recebe em boa posição na ponta. A metida de bola! E a defesa levou a melhor na jogada. Uma chegada bem mais forte, falta marcada. Isso que eu gosto, é muita movimentação no campo de ataque, os jogadores centralizados abrindo pelas pontas, invertendo, é por aí, Milton. E você parece empolgadaço com a ideia, hein, Mauro? É o futebol, para mim é assim, Milton, e cada vez... A batida para o gol! Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Rashford, tentou o passe, a posição é boa, Marcial, meteu no meio da defesa. Deram mole para o cara, mas ele acabou perdendo o gol. Meteu um bico nela, lá para a frente. É lateral. Linda, ó. Lá vem o contra-ataque. Retomaram a bola na hora. Belo drible, enganou a marcação. A batida! Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Esse é o tipo de jogada que deixa o torcedor, treinador, religioso, qualquer um impaciente, irritado. Um lance de pura desplicência. Lançamento por entre a defesa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Parcial! Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. O passe foi bom, o deslocamento foi legal, mas a finalização foi ruim. Deu ali um toque providencial na bola. Bruno Fernandes estava ali no meio do caminho para dominar a bola. Recuou para o goleiro. Mandou um balão lá para frente. Bola enfiada entre a marcação. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida! Seria maravilhoso. A jogada saiu, o cara ficou na cara do gol, mas não pode perder um lance como esse. O gol ainda não saiu, mas parece questão de tempo. Meteu a bola para frente. Meteu a bola para frente. Ele mandou a bola para frente. Tomou a bola na hora certa. E não conseguiram penetrar na defesa contrária. Foi bem na defesa, foi muito bem. Chutão para frente. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Eu falei para se não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho. Uma hora ia acontecer isso. O resultado já viu. Abriu o jogo pela ponta. Chegou na marcação e recuperou a bola. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Mauro Betting, por favor. A sua opinião sobre este primeiro tempo. Muitos erros, Milton. Às vezes de tanto se querer jogar no erro do adversário, você esquece como acertar. Parece que foi o que aconteceu nesse primeiro tempo. Não tivemos um bom jogo, não. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Já começou o segundo tempo. Começa o segundo tempo. E até agora, nada de gols. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Desarmou o adversário e saiu com ela. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Jogou na frente para ver o que dá. Chegou bem, recuperou a bola. A intenção foi boa. Não caprichou no passe e errou. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Bola para fora. Na área. Jogou a bola lá para frente. Meteu a bola ali na ponta. Vai tentar chegar à linha de fundo. Olha o cruzamento. Vai arriscar daí. Realmente o chute saiu muito fraco, sem perigo. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Opa, que presente para o adversário. Que foguete! E ele perde o gol depois de roubar a bola do adversário. Hoje está ruim, hein? Está todo mundo dando de canela. Está feia a coisa. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo. Bola enfiada entre a marcação. E ele recebe em boa posição na ponta. Metida de bola ali para o companheiro. É, ele não caiu no drible, não. Mcdominay fez o lançamento para frente. Jogou na frente para ver o que dá. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. A metida de bola. Mandou ali pelo meio. E é escanteio. Piper, gente nova entrando em campo. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? E lá vem o cruzamento. Opa! Que beleza! E o juiz marca a falta. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Lallana. Recebeu o passe. Chutou! Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Meteu ali pela direita. E está armado o contra-ataque. Abriu o jogo lá na direita. Entramos nos acréscimos e ainda 0 a 0. E lá vem a bomba! A posição é boa! Marcial! Mais uma vez e ela não entra. Eu não vou ser redundante para falar... E aí... E aí... E aí...